E o meu instinto de mãe disse assim, ó, mira, sai do estúdio e vai lá fazer essa pauta. E eu vim pra cá, olha, no Hospital da Criança e Maternidade. Hoje nós vamos conhecer o método Canguru, junto com a doutora Lilian. Conhecer essas mães, esses pais que ficam aqui dentro, que moram aqui dentro, às vezes muito tempo, pra levar o seu nenenzinho pra casa depois, em total segurança, com saúde e com um aprendizado muito bacana. Então vamos lá, vamos conhecer o método Canguru. Agora eu já tô aqui na unidade Canguru Neonatal. Gente, eu tô encantada com o trabalho do hospital, viu? É muito emocionante, muito gostoso de ver os bebezinhos. Eu vou conversar agora com a doutora Lilian. Ela é pediatra e coordenadora do método Canguru, que faz o maior sucesso, né? Tudo bom, doutora? Tudo bem, prazer em receber você aqui e divulgar esse trabalho que a gente faz, tão importante, não só agora no desenvolvimento neonatal, como pro futuro das crianças. O método Canguru, ele é dividido em três fases. A primeira fase é quando a gente seleciona quais são os pacientes que vão nascer abaixo de 2,5 kg ou que vão nascer prematuros. A gente já faz o acolhimento da mãe e do recém-nascido na unidade de terapia intensiva neonatal. A segunda fase é feita na unidade de cuidados intermediários e depois o paciente vem nessa unidade, chamada unidade neonatal Canguru. E a terceira fase, a gente faz aqui no nosso serviço aqui do Hospital da Criança, é feito por nós mesmos, os pacientes têm alta precoce, baixo peso ainda, e ele fica acompanhando por nós mesmos aqui no ambulatório, até ele atingir 2,5 kg. Entendi. E o que eu achei interessante, dessas salas que você está vendo agora, essa primeira aqui é o bebezinho em estado mais grave, já vai pra ela, que seria a UTI. E vocês têm todo um cuidado com o silêncio da sala, com a iluminação da sala, com quem entra, com quem sai. Tudo isso é muito importante. Pra que serve pro bebê e pra mãe? Todo o desenvolvimento do prematuro está relacionado como se a gente fizesse uma simulação como se ele estivesse intraútero ainda. Então é importante que a gente diminua a iluminação, o som. É como se a gente estivesse intraútero, fazendo com que ele ficasse da maneira mais confortável, tanto pra ele quanto para a mãe, porque o método Campo Guru é exatamente um modelo de assistência neonatal, que a gente faça com que a mãe também participe e consiga fazer com que a criança consiga seu melhor potencial pra continuar o seu amadurecimento fora do útero dela. Agora eu vou conversar com a Camila. A Camila é a mamãe da Lara, Larinha, que já está aqui, que a gente comentou agora, né, do peso dela junto com a doutora. E aí, Camila, primeira de tudo, parabéns. É muito fofa, gente. Parece de mentira isso que eu falei, a mãozinha, o narizinho. É muito detalhe, é a coisa mais linda do mundo. E, Camila, me conta qual foi a tua história, o teu parto, como que a Lara nasceu? A Lara nasceu de 29 semanas e 5 dias, 580 gramas, 31 centímetros. Nasceu no dia 10 do 4, por conta que faltou líquido pra ela e insuficiência placentária, por isso que nasceu com baixo peso. E daí a gente fez a cesárea 8 horas da noite e hoje faz 94 dias que ela está aqui. E desses 94 dias que ela está aqui, quantos dias você está nessa ala aqui, junto com ela, fazendo o método, assim, 24 horas coladinha? Faz 17 dias. 17 dias você está morando aqui, praticamente? Praticamente, sim. E me fala da importância de você ter essa assessoria do método Canguru, da delícia que é poder estar pertinho dela, coladinha, olhando, passando o seu amor, passando o seu calor, ajudando na alimentação dela e também com o apoio de toda essa equipe aqui do teu lado. A equipe não tem nem o que falar, né? É que ajuda a gente desde o começo, porque é muito difícil. Quando a gente tem um bebê prematuro, não poder ver ele na hora do parto é muito complicado. Mas, graças a Deus, o Canguru ajudou muito a gente no ganho de peso dela. Foi inexplicável, na verdade, porque ganhou peso muito rápido. Agora eu vou conversar com o papai Canguru, né? Que está aqui para dar o exemplo para todos os papais. Esse daqui é o Antônio e ele é papai do Miguel, né? Que está aqui, Miguelzinho. E tem a mamãe Jéssica, que já está descansando ali do outro lado, né? E me fala uma coisa, Antônio, quantos dias tem o Miguel? Seis dias ele tem. Nasceu sábado com 2,486 gramas e 44,5 centímetros, de 33 semanas e 6 dias. Foi assim um susto. O Miguel chegou, o Miguel chegou. É, ele começou de madrugada, começou com fortes dores, aí a gente veio para cá. Aí a gente já correu, mas nasceu e deu tudo certo. E a gente está vendo aqui o Antônio, o único papai Canguru da ala aqui hoje, né? Antônio, foi decisão tua vir ficar com o Miguel? Foi a Jéssica que te pediu? Ou você falou, não, é importante eu estar do lado dele nessa hora também, em todos os momentos? Não, sim, a decisão foi minha também. Eu que falei que eu queria ficar com ele junto, para a gente poder também estar pertinho, desde onde chegar para casa, que é a hora tão esperada por nós. Agora eu estou aqui na sala de convívio dos pais, onde eles se alimentam, né? Onde eles conversam, trocam as experiências. E eu vou ser uma mamãe Canguru de brincadeirinha. A Solange e a Camila vão mostrar como é que é a colocação do bebezinho, né? A posição Canguru dentro do método. Vamos ver. Eu falei que eu acho que eu quero um bebê. Mesmo assim, de brincadeirinha, já é emocionante, gente. Então eu fiquei me colocando aqui no lugar das mães, que realmente tem um filho prematuro, cheia de inseguranças, incertezas. E daí na hora que ele vem assim, que fica em contato com o peito, com o coração da gente, tudo muda, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? A doutora Camila, que é fisioterapeuta, vai explicar um pouquinho pra gente os benefícios dessa posição aqui. Porque as mamães, elas circulam com os bebês, elas andam, elas vêm aqui, elas tomam café com o bebezinho preso assim, né Camila? E pro bebê, como é que é? Isso. Pro bebê, é o reencontro com a mãe. Eles acabam, na verdade, sentindo novamente o cheiro da mãe que eles tinham intraútero, ouve o barulho do coração da mãe, a respiração. E pra gente que trabalha com eles, essa associação, esse ritmo respiratório da mãe, ajuda na alta precoce também, no ganho de peso, eles dormem melhor. E a mãe acaba nesse reencontro também produzindo mais leite, dormindo melhor. E aí Oi! Tô entrando aqui no corredor da unidade neonatal, pra te mostrar uma coisa muito legal. Esse daqui é um painel, chama o canguru elegante. Canguru elegante é o quê? A mamãe, ela vem aqui pra ficar com o seu bebê, vamos dar um exemplo, no leito 7. Quando ela tem alta, ela escreve um recadinho e ela deixa aqui pra próxima mamãe receber esse recadinho. A próxima mamãe que ficar no leito 7 vai receber isso aqui, ó. Eu vou ler pra vocês. Mamães, que vocês nunca percam a fé, tudo nessa vida passa. Haverá dificuldades, mas elas terminam. Toda tempestade passa e logo o arco-íris aparece. Logo tudo isso acaba e o que sobrará de tudo é a história pra contar. Fiquem com Deus. O neném nasceu com 580 gramas e eles ficaram aqui por 3 meses. E hoje faria 81 dias, né? Faz. E deu tudo certo. Então são mensagens de esperança muito bacanas que uma mãe passa pra outra mãe. Isso é muito importante, porque quem chega aqui não vê a hora de que tudo dê certo, né? De que tudo passe, de que tudo seja superado e que os bebês vão pra casa. O neném nasceu com 580 gramas e eles ficaram aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto